Hoje que viagem Se você gosta do incrível Hulk Deixe o like e se inscreva no canal Moça, eu te desejo E eu vou ser sincero Eu não tenho dinheiro Sou um cara sem teto Tu é cara da pobreza E não tem nem chinelo Meu gosto é de dólar Sai daqui seu maqueno Você quer dar uma volta? Entre num carro do pai Meu amor não vai embora É só você perder o rapaz Vou mostrar minha força Vocês vão ver agora Mas com minha roupa Minha mão ficou bem grossa Minha mente ficou louca Melhor sair e ir embora Se não tu vai Cair na tora Largue a minha garota Vou me estourar, tô morra Vou burro na sua boca E o churro nas costas Hulk me perdoa Tá com medo de um agora Mas o seu carro Eu quebro na hora Se você gostou Já deixa o seu like E eu vou dar coração Pra todo mundo Com comentar Hashtag Book Maquelo E pra falar com o Oshikibiaja É só seguir no Instagram E a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto